Bom, vocês saírem do estúdio então de Lil Mário, então. Pô, como então eu sou o Lil Mário Estúdio? Um dia antes de chegar dentro daquele estúdio. Ai, cala aí agora, um estúdio assim. Boa bem-vindo, galera. Hora viva, pessoal! Hora viva! Meu ser bem-vindo ali no canal. Meu nome é Nilton Levi. E hoje não tenho como virar especial. Lil Mário. Talvez um jovem potência. Um jovem que era tão jovem. Vós, certamente. Últimos anos. Maiorê de música que vou ouvir também com o intro. Lil Mário Estúdio! Bom ano, mano. É nós. É nós, é nós. É verdade. Tranquilo, mano. Isso é fixe. É o máximo que eu posso sempre. É que ela tenta fazer melhor que eu posso. Então... Lil Mário, bom dia na música. Já tem uma boa data, assim. Pronto. Uma amiga começa logo na produção de música. Quando começa a fazer minha rap. Depois, pronto. Que eu tinha que ter condições de fazer. Me, praticamente, também começa a apaixonar por a produção. Como é de... Tanto de ouvir estúdio. Quartas de ficha. Ninguém catacuzou. Então... Opta para tentar ouvir... Uma maneira de ter meu próprio estúdio dentro de casa. E eu começo a fazer minhas próprias pessoas. Não só para mim, mas para minhas irmãs. Que sempre... Que começam... Minha frente. Que motivaram-me para fazer música. Então, o estúdio começa a ter... Mais para mim e para minhas irmãs. Para aquela coisa de... Para fascinita, né? Bailar, bailar. Ninguém gosta desse show grave. Então, entendo da fase, galera. Para mim e para minha família. Mais perto. Ia. Eu começo... Aquele tempo que eu começo no rap. Era o momento que o rap era assim... Estão aceito. I nos lutas era... O sonho na altura era para que o rap... Serba... É pá... O diabo se mais que os outros géneros de música. Esse sonho realiza? Bom... Hoje em dia... Então, hoje é uma rap que eu aceito na nossa sociedade. Compararam com muitos tempos atrás. Então, hoje... O rap... Se não hoje é o direito... É uma música também que está... Fala... O rap... Tem muitos géneros de música, mano. O rap já está conseguindo falar tudo tipo de... Assuntos que eu creio. Então, por isso que... Não está chamando rap que deveria ser uma música discriminada. Só para morrer no rap. Ou para morrer nossa maneira de vista. Ou para qualquer coisa assim. Talvez aquela... Ou para morrer... Na rap já não estou conseguindo falar de mundo. De vida. Nosso vida pessoal. E retrato histórias que estão acontecendo com outros alguém. Então... Não está chamando rap... Tem que ter muito... Semester... Ou para morrer... Não estou contente. Para morrer... O rap tem um bom aceito na nossa sociedade. Então... Isso é fixe. Isso é um bom caminho. Em termos de musicalidade... Na Cabo Verde... Teve... Teve... Mudanças... E certamente... Foi um de que as referências... E um de que as que contribui... Para aquela mudança. Cá? Hora que notou... A evolução da música... E o surgimento de novos artistas... Sim, sim, sim. Gostou muitas vezes por detrás. É... Ah... É... É... É tipo... É... 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 Então... A minha música... Para ser sincero... Não está chamando... Mas tem... Tem a ver com a música, assim... A maior de... Não começa não... Não começa não. Quem começa... Na minha casa, minhas grandes tudo e... E... Eu não sei se ele já foi DJ. Então, a minha avó, a minha fila é Phil Bass, eu não sou um filho de Calverdeano, porque eu sou um Michael Jackson, para mim, um dos que é um bichista. Então, eu não sei se não me chamar de música em casa, então eu me sigo em mim, mas nunca sigo ele para mim na casa, eu me chamo de música para seguir o rap. É claro. E por isso que não tem um adiótrio no vários géneros, porque eu começo no rap, mas eu quebre aquela barreira de ser só rap, e eu acabo de fazer tudo aquele género, e não tem risco, o meu Michael Verdeano, o que mais faz o featuring? Sim, para mim, sim. O canto não fazia rap, de momento, nesses tempos. Mas, hoje eu sou aquele que não sabe fazer, e quem pode fazer, então a cara, a limite de cara, só rap. Não podia cantar, não podia fazer melodias, algumas coisas, mas só que tinha um disco, que tinha uma noção também dentro de rap. Mas que está para mim, tipo, vai para aquilo do género. É, quem está cantando rap, que pode cantar de zomba, que pode ir ali, que pode ir lá, pronto, a mim. Nunca nada quanto suas opiniões, mas nunca está de acordo também com aquela opinião, nunca está muito de acordo, para a maior de mim, pronto, não pode ser um rapper, mas não pode ser um músico, para flores, né? Não está cantando todo tipo. Então, a gente nunca considera, mas nós somos só rappers. Se nós somos só rappers, nós só consideramos a cabeça, mas nós somos só que lá. a mim, a gente nunca está considerando a mesma coisa que ela é, a gente está considerando a mesma música, dentro de música, tudo o que é música, não está fuzzy. Então, a gente não está limita a minha cabeça, não está fuzzy, não está fuzzy, tudo o que ele quer, um pouco de música, todo o género musical, não sei lá dentro. Não sei lá dentro. E fala-me nesse género que você explora, o que você sente mais à vontade? Para mim? Não gosto muito de rap agora, claro, mas gosto muito de fazer melodia também. Isso é de mim, não sei lá dentro. É verdade. A mim, não gosto de fazer hip-hop. Nunca consegui ver um flow de género, o que mais me sente assim. Não gosto de tudo o que é música, não gosto de fazer. Não gosto de fazer bom R&B, bom coisas que as Afro-Night, com os novos estilos, não gosto dele, mas tudo o que é música, se mostra o flow, não está fuzzy. Mas quem que faz ainda, talvez, é funo na Mar, algumas coisas, mantendo os projetos também. Antigamente, você compositava para outros artistas, assim, uma polinha, anhelas, eu deveria fazer algumas composições para eles e outros, mas... Mas certamente gosto, porque tem aquele time lá, talvez. A mim, eu faço composição, eu faço para a gente também. O ponto de sede de Nissa, que foi a mim também que faz, tudo o que a Sands, lá. A Semana não serve Nissa, foi de que as artistas femininas nascem tempo, foi de que as artistas que foram mais privilegiadas por Flores, nem de como a gente. Vai jornal, vai telejornal, não soube com os grandes parques, não soube o Parque de Gamboa, não nomearam para a CDMA. É uma artista que sai de humor. É uma artista que a Miki própria, a Miki cria desde... Ela falou Nissa, chega na nossa. De momento, era a mim para sair com a minha CD, mais um CD, com muito gênero musical, que é só hipócrita sonar. Então, mas depois, não criei aquela empresa, a mim e a Gemani, era Stray Cash, de momento. Então, eu falei ok, eu tento pegar uma artista feminina, vamos ver se não está fazendo alguns anos. De momento, era a Vanessa que não tinha, tive alguns problemas. então, a música, disse ele, tive que estar sem, eu pego Nissa, tu posso, pronto. Mas Nissa, pronto. De momento, eu pego ele, não pego alguém para não fazê-lo. Tinha aquela experiência de música. Então, Miki, ele fazia bastante tempo, eu concordava músicas, e fazia outras coisas assim. Os Niki, produzia um mix master. Ah, foi assim. Uma coisa, acabou Lili Mário cantar duro, não? Lili Mário, talvez, nunca está podendo dormir agora. Sem dormir, música estava, ficando barato, passando. Mas, é sério, últimos anos, 2018 e 2019, para ir, tchau, produções, que não estou, já está trazendo, Lil Mário, na intro, que assim, e, querida uma, uma mulheravosa, seu talento, que assim, e, mônico, todo isso. É, a hora que vir aqui, que jovem, para trás, só de alguma coisa, Onde tem, depois, fazia algumas coisas rápidas. Então, também, tem orgulho de mim, fazia a minha família, muito orgulho, sabe quem sabe quem sabe, que sabe o que fazia, sabe quem sabe, o que fazia a minha vida. Então, a salita continua a estar fazendo, não sabe, é só que a salita não está na meta. A salita injura, sempre injura para fazer produtos para ser sucesso, para ser hit. É uma coisa muito fácil. De momento, não foi esse produtor que está, por exemplo, nunca limita a grava de um tipo de alimento. Para mais que isso foi discriminar e ser discriminado por algumas coisas, para morrer. Eu sempre, de momento, não começo a fazer. Eu trabalho com todo o tipo de alimento, todo o tipo de alimento chega em mim. Antes fica todo. Não, falaram de mar, falaram de malícia, não é uma terceira, não foi uma mosca de sucesso, algumas coisas. Eles estão acreditando em mim. Então, aquela maneira que eles acreditavam em mim, é aquela que te põe mais forte e te deixe mais motivado para fazer esse trabalho, para ser um sucesso próprio. Claro que é sucesso. É só de mim, depende de mim. Eu tenho que trazer sucesso para poder dar sucesso. Claro, mas se bem estúdio, trabalho de estúdio, trabalho com o Lirmari do estúdio, quem que conhece, trabalha com o Lirmari do estúdio, eu estou sendo trabalhando com o Lirmari do estúdio. É um trabalho que eu estou chegando no estúdio, eu entro, eu gravo, quando fica ali quieto, eu estou chegando e não. Eu moro, Lirmari do estúdio está ali. O presidente está hoje, está tentando melhorar uma cozinha, assistir algumas coisas, mas assim, ok, não tenta fazer mais assim. É aquela confiança que eu tenho para chegar em mim. Eu acredito tanto, mas ela trabalha. É a questão de boi. É nós dois que se trabalha com o músculo. É aquela confiança que eu tenho trazido para mim. É aquele respeito que eu tenho. É aquela maneira que eu tenho que fazer. É ele que te faz que ele contisse. É aquela confiança. É a minha confiança. É muita coisa para que ela aconteça. É aquela coisa. É aquela coisa. Qual é a sua opinião? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Eu nunca estava de acordo com aquele. Ok, pronto. Não está falando de música. Quem conhece música já conhece notas, acordes, tudo que as coisas lá. Mas eu nunca estou fechando a porta para um talento, para alguém que tenha vontade de gravar. Eu sempre fui assim. Eles estão chegando a mim para morrer. Eles vão em outro lugar. Não. Bom, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E muitos deles não fazem. Outros alguém falam que não falam nada. Hoje já está grande na vida. Já subi ali. Já põe o país. Já aqui e lá. É um grande estúdio. Não fazem. Então, mano. Está chintando. É um trabalho de uma equipe dentro do estúdio. Então, a mim nunca está discriminando, nunca está bem flácido. E você está ali para cortar nenhum sonho? Não, não, não. Nunca pode fazer aquela. Nunca pode. Nunca pode. E nem isso pode ter uma maturidade. Nunca pode. Não sei como alguém está falando aquela. Mas para mim foi alguém que talvez alguém tente cortar um sonho. E fazer música. Mas foi forte. Mas continua assim mesmo. Como a mim, dez pontos sempre não tem coisas de música comigo. O que faz? Mas já estive com alguém que sai junto comigo. Não, não, não. Estou dando só desculpas para manter alguma coisa na mim. E se você decidiu no momento? Não, nunca podia. Quem queira limar hoje? Nunca podia fazer o que não. Falando nisso, quando criança, qual que era o sonho? Que o equipamento não vira grande, mas isso? Não queria ser abatório. Não queria ser abatório. Não queria ser abatório. Não queria ser abatório. Não tinha as coisas lá. Não tinha as paranoias. Não queria ser abatório. Não queria ser abatório. Não queria ser abatório. Não queria ser abatório com essas coisas. Não queria ser abatório. Sim, sim. Eu gosto da ser abatório. No último trabalho, quase que o último, eu trazi, tem um tema que você fala com Like a Pop Smoke, que junta Toure e Jason Lume, vou trazer um ritmo Drill, que é o último género que foi lançado. Drill é um género de música que se gosta de livros de momento, então, não curto daquela maneira. A minha única coisa, alguém da fase beat, é um ponto forte, mais forte, na fase instrumental, é bass. Então, Drill é uma música que se baixa e forte, não gostam daquela maneira. É claro, tem um baixo fúrido. Então, depois eu faço um Drill mais, um Drill à estilo Lil Marius. Eu sempre faço um pouco de género musical que já existe, claro, mas tem que ser alguma coisa que está falando. Lil Marius é um lamento. Não. Foi um Nelly. Então, aí você fala, quando a Pop Smoke já foi música lá, eu não faço nada, nem faço nada, nem faço nada, não lançam nada. Não sei dele, ele é guardado pra sair. Mas só que pronto, vida de produção, a minha epa já não gosta de fazer de cantar. Mas a gente não gosta de produzir, não gosta de produzir, não gosta de gente agradecido Mas o dom que Deus dá para a vida, você não tem que levar para trabalhar dentro da minha casa Não só trabalha dentro da sua casa, trabalha na área que você sabe fazer Você sabe exercer aquele papel E aquele processo criativo de Lilmar, a hora que você trabalha com outro artista Os artistas estão com suas ideias já feitas, Lilmar tem que te acompanhar Ou não é que funciona aquela relação? É sim, Lilmar está trabalhando Os artistas estão com suas ideias pastores Estão com ideias pastores, estão mostrando Então hoje existem alguns defeitos É que é um defeito, essas maneiras de fazer essas coisas Que esta arte é mais correto Mas existem agras na música também Que nunca pode e quebra Então eles estão vendo Mas o primeiro passo que não está fazendo Sem fazer beat, normalmente Muitos artistas estão fazendo música sem um instrumental Talvez palavras passam Ou talvez ponto de afinação que está exato com aquele beat Então aquela gente também melhorasse Sem fazer instrumental Agora se um artista que vem para a estúdio Não, eu já tive um instrumental Eu tive um instrumental e criei a ribadele É mais fácil, mas nem É só de exemplo Eu vou botar atrás A missão também pega aquele beat e ronca Está fazendo igual para caber no outro problema Já faz um remake diferente daquele instrumental Assim é mais fácil de jogar Mas se eu estiver junto com o artista E está tentando acompanhar E está mostrando Não faz mais assim Não tenta fazer mais assim Sempre tem aquele toque Não, está Você também está fazendo a segunda voz na música Tudo com as coisas lá É tudo que tem aquela técnica vocal Para explorar Para explorar Para explorar ou não Para saber Não é uma única técnica Para fazer uma segunda voz Ou uma terceira Uma coisa assim Então a gente está lhe pondendo aquele soporte É sempre É sempre importante Recentemente foi anunciado Nomeado CVMA E ensatou aí Que pessoas Estão reagindo no comentário Estão perguntando O fato de Lil Mário Castelã Sabendo que A maioria Ou de que as músicas Que foram nomeadas De Lil Mário Cerca de 5 ou 6 Se não me engano De que as músicas Tive a produção de Lil Mário Qual que é o posicionamento nisso Sabendo que foi Nomeado Para ser entre que as Mejores produtores do ano? É meio revoltante O que então é que as coisas Acontecem Se de fato Era o povo Que decide Que povo Que jure Coisas talvez Era diferente Os ninjas Para morrer É meio estranho Para Ser uns Se as músicas Lá Na CVMA Os ninjas Nome Estão lá Da flow Pronto Eu nunca falo sobre minha cabeça Não falo de IPA Para morrer IPA Também um jovem Que não está trabalhando junto Nós ideais mágicos Os ninjas Nós é um time Nós é uma equipe Nós está trabalhando junto Então Os ninjas Os ninjas Se tivéssem Eles estão Grandes Os ninjas Nós vivamos Ordem Estivados Os ninjas Que estão Dentro Os ninjas Os ninjas Em vez de Croixas Certificadas Dois Nós Estres São Outras Elas Físicas Estudadas Não tem nem os putos que ficavam de Tiga Gosta ali, nem os britos que ficavam também. E trabalhos que a gente fazia. Então não tem essa renúncia de artista lá, que nomearam o nome dele no maior estúdio. A mim não é capaz de fazer nada, não. Nada que fazem no comentário. É só o público. O povo, de si e de si as maneiras, eles partirem essas coisas. Nada que é capaz de fazer. Mas já faz muito tempo que isso acontecesse. Eu não sabia disso, mas acabava de falar disso. Foi com as artistas femininas de top, que estavam na top própria. Normalmente, não é tudo para as músicas ali. Ninguém quer falar o contrário sobre aquilo. Foi um trabalho bem feito. Um trabalho que talvez outras organizações... Foi eu que escrevi, eu que toca, eu que produz, eu que faz tudo. A música vai servir minha. Nissa vai com a maior repórter do ano. Produtor acabei. Engantei ele para morrer. Mas, automaticamente, Lil Mário estava lá para morrer. Por causa de tudo aquilo que foi feito para Nissa e Barbosa. É Lil Mário que faz. É. Deixando a desvalorização por parte desse tipo de eventos lá, que talvez até nomeou naquele aspecto. Sabendo que é um evento de premiação de música, e eu contributo para você. E eu olhando que as músicas que eu produzo estão lá entre as melhores e o nome que está sendo mencionado. Então fica meio fatal. A boca dos línguas, você me chamou lá de marca, de um dos produtores que foi nomeado, Epa, ela está falando Lil Mário. É um cantinho de coisa que está passando lá na Cabo Verde. É bom. 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 pessoa que é um dos produtores que foi o nosso aspecto. Ele falou que tá aí com vocês. Ele falou que... Se ele falou que era contrário, essa foi pra prova. Para não ter problema. Ele não sabe o trabalho que ele faz, o trabalho que ele faz. É bom. Eu nunca sei. Eu nunca sei o que tá passando lá dentro. Eu nunca sei. O que é que você decide que você pôs lá? Eu me sinto que há muitas coisas lá. A maneira que eles não me acusam lá. Eu nunca me enganei contra aqueles que não me enganei. Ok, isso é bom. A mim é merecido. Isso é fixe. Mas não tem que estar jovem direto. Existe outro alguém ali que já dura toda a sangue para aquela cultura ali. Que quer estar jovem nela. É que é muito fixe que ele pôs ali. Será que isso te desmotiva ou é tão forte? Jean-Flau já fazia muitos anos atrás que ele tem que fazer mas sim, ele fica cada vez mais forte. É que está parando, não é mesmo? Tem que ficar mais forte. O trabalho é mais duro. Mas é que você vê melhor que você está vendo um ponto abaixo ou alguma coisa não. A mim é que você pediu não está. Você pediu reconhecimento para quem faz. Quem faz ainda. Que jane dura está fazendo. Isso tudo serve. Então pronto. Licendia nunca serve. Será que merece um que merece? É isso que está explicando. Mas não está sempre explicando. Se eu vou fazer uma ficha técnica de cada música que eu esqueça lá. Eu coloco o nome lá dentro. E trabalho de estúdio. Não confunde. É outro estilo de trabalho. É com um trabalho de tinta ali para quem vai cantar. Tem muitas coisas que não estão fazendo ali dentro. Daqui a um dia a escrita está lá dentro. Hoje a maior que vem da trabalho. É muito importante. Para alguma coisa ser um sucesso no mercado. Talvez eles podem valorizar mais. Os meninos não estão ouvindo. Não estão falando. É perfeito. Devemos trabalhar. O maior que foi trabalho dentro do estúdio ali. Os meninos perguntam. Qualquer dia tem alguém que trabalha comigo. Eles ganham as informações. O maior que trabalha comigo. Assim talvez nós temos uma noção mais direta. E outra coisa que a gente está muito contente. É um assunto de... Peixeiro Ligero. Os meninos. Os meninos. Os meninos. Não fazem música Peixeiro Ligero. Todo mundo sabe. O maior que faz música Peixeiro Ligero. Então... Tive membros de VMA que chegam na minha vida. Eles falam. Ah! Peixeiro Ligero é capaz de vencer nomeado. Para ser VMA. O maior que é original. Nunca pode fazer aquele beat lá. O beat está pronto. Não tem outras coisas de fazer. Não tem outros artistas para gravar. Não tem muitas coisas de fazer. Não tem as filhas para mais de ouvir também. Não tem tempo. Peixeiro Ligero. Ele serve. Uma beat original. Não faz para o maior. Para mim. Uma vez aliás. Eu falo. Hoje. A música ali. É terceira uma música. É chegando a mim. É ligão. Peixeiro Ligero. Líl. É. Óblim. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Que coisa ta saída que te rebenta. Sucesso. É! É o problema. É mesmo a coisa que falo. Eu falo. É o máximo para me fazer acontecer. Eu disse para mim, eu disse, olha, não faça o beat original. Primeiro, não faça o beat original, ele é grave no beat original. Depois, é grave naquele outro também. Dê-la todas as músicas, mas é bem quiche, é bem para aquela música. É para aquela música naquele beat falsa, eu disse, não. Aquela pessoa que me encantava nele, eu disse que estava ficando maçã. Eu disse, mas, ele também tem um problema. Ele não fala com a minha boca. Eu disse, olha, um dia se vê mais, se vê em ti amor, tu criou o problema. Eu disse, não. Eu disse, mas que tem mais de questões de beats, tal, tal, tal. Se eu me castelo, como fazia você, que é de praia também, use... Bem, criou muitos problemas, meus irmãos. Criou-lhe um problema, meus irmãos. Mas se quiser, é merecido também nesse tempo. Alguém subiu na palco, ele falou, não, que ele é para tal flano, que está ali. Ok? Não, é ver, nunca se fala daquela coisa. Então, não faça aquelas duas coisas, mas, musga-no dele. Já fazia um bom tempo que não faça. O meu computador perde o projeto, se me aflou, perde o projeto, a mim fica só com aquela música, naquele beat. Não, aliás, ele que fica com a música, mas a mim perde o projeto. Então, se me aflou, se vê em mim, chega na minha. Ele falou, não, então eu não estou com a espirinha de fazer beat. Eu não estou com a espirinha de fazer beat. Eu não estou com a espirinha de fazer tudo instrumento. Eu não tenho prova ali. Eu estou com o peixeiro ligeiro. Se vê em mim, beat. Eu fazia tudo coisas para acontecer. Se me aflou, tinha outras coisas que eu fazia. Eu tinha a atrizia para engrave. Eu tenho os filhos para engenho também. Eu não estou com a espirinha. 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 Eu 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 estou com a espirinha. que é angolano, mas canto-me também faz o beat, não sei se tenta de ouvir o contato com essa tacha, se arriva a hora, eu falo ok, não fazemos aquele instrumento ali, não fazemos, está ali, a música é toda gravada, é instrumentada. Depois também hoje um remix, o simples fato de fazer um remix depois de uma música que foi feita em um lugar, que quer dizer uma música, que quer dizer uma música, que quer dizer uma música, será que é direito a uma luta, a uma luta, a uma coisa que você quer dizer, para que alguém recebe uma prêmio. Que é isso, é direito. E ainda, um todo o mensagem estava, dizia que alguém, ok, eu não tenho nada contra a luta, nada, eu não tenho nada, mas é direito, não tenho nada contra a luta, não tenho nada contra a luta, não tem nada contra a luta, mas é direito. Não, também tenho a mensagem, se você quer dizer um garoto queira, quer dizer um garoto que a vôo uma luta, eu não tenho nada, não tenho qualquer coisa, porque a gente nem uma luta pra luta, não sei se qualificado. Agora que você pode fazer um пох採tar. de estrangeiros, do mundo inteiro, eles falam que alguém está recebendo o prêmio. Para fazer um remix, que me fazemos uma música, eu também não tenho que fazer o prêmio, que é uma cacera. Nós temos que fazer o prêmio. Nós temos que fazer o prêmio, ok? Nós temos que fazer o prêmio. Nós temos que fazer o prêmio para baixo, mas alguém pode ficar para baixo nunca. Nós não temos que ligar o prêmio. Nós temos que fazer 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 o prêmio. Não, mas ele ligou e lembra uma boa cara para tratar com alguém. Eu falei assim, não, eu não me tratava com alguém. Não deixava saber, mas tudo o trabalho já estava pronto ali no estúdio. Agora, ele estava apanhando, sabe? Para a maioria que eu estava apanhando, eu não encontrei alguém que faz o remix. Remix é uma coisa que... Eu não posso fazer qualquer música remix. O que quer dizer? É o que é meu. O que é que pode ser? O que é que pode ser? O povo, o povo... Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Eu sou um povo que faz essas coisas para morrer. Hoje ninguém é cego, ninguém é surro. Tudo alguém está hoje. Eu não sei que você está passando. Eu não sei que eu não estou sempre naquela situação. Eu não sei que você está passando. Eu não sei que você está passando. Eu não sei que você está passando. Com caldo alguma coisa ou não quer とinha我是idades. Ele não sabe se e eu não falo assim. Ele está pensando na linha de estúdio, como ele tem uma memória de conteúdo ali, esse chão né? É uma uma ficha técnica, ou um de qualquer um desse, diminuando. Como é direito, mas o povo né向ias que fazer coisa? Eu nunca estava acostumado a passar comigo, muitos tempos atrás, mas eles vivem ali. Eles ficaram mais fortes ainda, sempre, não fazem para isso mesmo. Nunca fazem para o prêmio. Eles reconhecem as coisas que alguém faz. Ok? Tem que ver. Mas o povo está com o bom, não? O que é que está acontecendo? O povo está com mim, o povo está hoje. Que tamanho de povo é que jude ou nada, não. É assim, então, pessoal. Assim foi esse lamento, esse desabafo de produtor e artista Lil Mário. Vou lá na casa, certamente, já vou notar isso. E vou estar lá, talvez, um artista que passa para cima e teve aquele suporte. E na estrada está longe para a caminha e não acredita, mas cada um em nós tem seu sonho. Sim, Lil Mário tem seu sonho e ele realiza bastante. E hoje nós temos um evento que está prêmio a música de Cabo Verde. E muito acredita que pode ter uma potência para estar lá. O que é que está faltando? Está faltando uma resposta agora ou um comunicado de organização para responder perguntas que Lil Mário deixa ali. Ou não, Lil? Eu espero que ela ame. Nós e os produtores ali suportam para todas as execuções para mim, não. É para nós todos que estão fazendo trabalho. Não merecem os méritos ali. Não levantem para não ficar quietos. Mas nunca pode ficar de uma vez mais quietos porque alguém está pisando ou está tentando mexer comigo. De uma maneira que, talvez, quando está mexendo comigo, continua a fazer assim mesmo. Não entendo? A minha filha está dando suporte para as músicas de Cabo Verde. Todo mundo, de fora ou de dentro, sabe se faz com mim. A minha filha é um produtores que trabalham com todo tipo de alguém que importa quem é. Pobre, rico ou... O que importa. Se bem com a humildade na minha casa, vou bem recebê-lo. Oh, não. Lil Mário, obrigado por recebê-lo. Certamente, mas tem outros compromissos. Mas não é mais que a gente chega para a gravação. Não tem uma pista no estúdio para me gravar. Oh, não. Gente, Lil Mário, estúdio na casa. É, pessoal. Não está registrando imagens dos artistas e outros artistas também. Então, nós temos um pouco de visão que está passando no estúdio. Lil, que é o primeiro de alguns outros que também surgem na nossa conversa. Só que aí foi um prazer mesmo, né? Campeão. Campeão.